E aí galerinha, eu gostaria de deixar pra você aí uma mensagem pra você que tá querendo crescer no canal aqui no YouTube Não desiste dos seus sonhos, né? Eu comecei postando meus videozinhos aqui, consegui bater Hoje eu tô com 3 mil seguidores, tô com mais de 7 mil horas e não desisti, entendeu? Não desisti dos meus sonhos Então você que tá aí querendo crescer, monetizar seu canal, uma dica do Bombeiro Games oficial Não pare, não desanime, poste seus vídeos, não importa se tá batendo 10 horas, são 5 Lá na frente você vai ver que vai crescer, porque o YouTube vai entregar seus vídeos, você vai crescer E você vai conseguir aos poucos monetizar seu canal, beleza? Então tudo é questão de tempo Então uma dica do Bombeiro Games, não desanime dos seus sonhos, valeu? Tamo junto aí Se puder e me segue aí, aperta o sininho de notificações, tamo junto, desejo que você consiga em breve monetizar seu canal E ser feliz e realizar seus sonhos, tem muita gente que tá ganhando bem no YouTube, que começou do zero como você Como outros que tão entrando do zero, como eu também entrei do zero E tenho certeza que você também vai conseguir chegar, né? O Edson Nunes também começou do zero, Carlinhos Mai também do zero Eles queriam quase desistir, mas não desistiram e chegaram onde chegaram Então você também pode chegar lá onde você quer chegar, valeu? Tamo junto aí, valeu, obrigado aí, Deus abençoe a todos Seu amigo Bombeiro Games Oficial, valeu!